E a gente cresce quando não percebe, né? Eu lembro, tipo, de pequeno, eu não percebia que eu tava crescendo. Só via depois, caramba, cresci 10, eu tô com essa sensação. Tipo, depois dessas duas semanas aqui que eu cresci. Eu não percebi crescendo. E quando bate, o coração batucar. Pra nascer um rap louco que toque na rádio. Ou quem sabe o mais louco ainda é que não toque nunca. E os meus não tocam nunca. Caralho, tudo que vejo é limite. Tudo que lê é palpite. No chão duro da city, eu confuso maldade. Eu alerta é convite. Troquei a tal da verdade por um bom flow. Qualquer beat, casa de artista, que tal? Ateliê no quintal. Cheiro de pão, de café, luz que colore o vitral. Ariste, domingão, beleza na tradição. Maturidade é respeito, isso é só pra quem tem fé. Mão na massa, vai lá. Faz o seu, faz o sol, faz seu lar. Let's dance, mundão, não há mais muro ou prisão. A função, destruí. Pernas, paquete, quero fugir. Curado pro leão, rugir. Leão que ruge em doçura. Intimidade é loucura, mas ele é manso. Dois toques, balanço. Viu só nosso avanço? Sem virula, já lanço. Jogo os noventa e nem canso. Tempo de plantar, tempo de enrolher. Quanto tempo leva pra perceber que tudo sempre cresce nessa vida. E o tempo nessa vida é o tempo de crescer. Tempo de plantar, tempo de enrolher. Quanto tempo leva pra eu perceber que tudo sempre cresce nessa vida. E o tempo nessa vida é o tempo de crescer. É o camponês na busca do primeiro fogo. É o cidadão na busca da próxima fuca. Aumente bem na busca do último trago. Assim que sigo na busca do pior estrago. Da rima mais singela, do beat que quando bate o coração batucar. Pra nascer um rap louco que toque na rádio. Ou quem sabe é o mais louco ainda que não toque no cap. E os meus? Eu não tenho biblioteca porque lê empresto. Voltou. O desapego é o avô do resto. Vou. Sigo ausente no ano bissexto. Barriga cheia, fuço o cesto e alimento o texto. Samba de Ernesto. Só deixo quieto. Bato cabeça pra esfolar o cabresto. Intenso encontro com o muro que testo. Virou do avesso, por isso cresço. Parei de lá de tanto, bate um de atravesso. Erra de forma perfeita, bater a meta desfeita. E o meu papel, depois de cumpri-lo, dobrá-lo. Sinceridade no talo, da minha amiga não fujo. Palavreado tão puro que quando gravo vem sujo. Sigo com raiva de tudo, em desarranjo com o mundo. Falo o que pensa, insulto o pô. Tô direto de luto, palavra morte me cerca. Vivo mudando de assunto, pagando livre. Poeta, vagabundo, de salvo conduto. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra perceber. Que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra perceber. Que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra perceber. Que tudo sempre cresce nessa vida O tempo nessa vida é o tempo de crescer Tempo de plantar e tempo de recolher Quanto tempo leva pra eu perceber Que tudo sempre cresce nessa vida O tempo nessa vida é o tempo de crescer